Amigos do Cangasso na Literatura, voltamos hoje, ó, Fazenda Caritá, aqui, Volta Seca, estava ranchado em 1929, quando acabou encontrando o bando do Lampião. Então, nós já gravamos dois programas aqui, o segundo foi muito tenso e resolvemos voltar hoje. Vamos colocar aqui, vamos soltar, resolvemos voltar hoje para uma revanche aqui. E aí, o que vocês acham que a gente vai encontrar hoje? Vamos tentar resolver o mistério daquele som incrível que tem aqui, valeu. Neninho, Neninho foi cagar, ele disse que foi cagar, porque se... Já vai eliminar mesmo, porque pelo menos se caga. Então, ele acabou de chegar, né, eu gravei aqui. Você estava fazendo o que, Neninho? Passando um fax. Fazendo o que? Passando um fax. E o que é passando um fax? Barrigada. E o que é barrigada? Cagada. Por que você estava cagando? Para não cagar nas calças lá dentro. Estamos lá fazendo a Caritá, aqui, ó. Hoje é a revanche, né? E aí, será que a gente descobre o que é aquele barulho? Hoje eu vou tirar na garra lá, vou sozinho. Vai, vai. É mentira? Vai, vai. Vai. Ah, estou vendo. Neninho sozinho. E aí, Neninho, o que é? É um macaquinho, um filhote macaco. Olha, é pequenininho. É branquinho. É, novinho. Ah, escutou? É um macaco, tipo saguinho, sabe? Só que é macaco mesmo. Se fosse saguinho, ele ficava cantando. Espere, vou desligar e vou botar você subir aqui. É, diz. E aí, diz. Tem. A CIDADE NO BRASIL